O Corinthians conseguiu a vitória na prorrogação e está nas quartas de final do NBB. O jogo foi no sábado, na Arena Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte. No primeiro jogo entre as duas equipes, o Corinthians atropelou o Pato por 90 a 61. Desta vez, o jogo começou com as duas defesas marcando de forma intensa, jogo equilibrado. Lá no último quarto, os times precisaram de quase dois minutos para conseguir pontuar. Depois das primeiras sextas, o Pato Basquete e o Corinthians ficaram trocando sextas e a diferença seguiu na casa dos dez pontos. Na prorrogação, com o alto número de erros dos dois lados, os detalhes decidiram. Com o time mais experiente, o Corinthians abriu vantagem. Nos segundos finais, o Pato Basquete seguiu errando e a vitória foi paulista, por 89 a 84. O Corinthians fechou a série, melhor de três das oitavas de final. Agora vai fazer o clássico contra o São Paulo, que esperava seu adversário por ter sido o terceiro colocado na primeira fase. O primeiro jogo entre as duas equipes será na quinta-feira. Essa foi a primeira vez que o Pato Basquete chegou nos playoffs do NBB. Foi um dos objetivos que a gente estabeleceu no começo da temporada e que a gente conseguiu alcançar, que era chegar nos playoffs. E também a gente tinha estabelecido o objetivo de ser campeão também, estadual. Então, por mais que a gente sabia que a gente poderia ter chego mais longe, quando acabou a temporada veio uma sensação de dever cumprido sim pelo nosso time e por a gente ter alcançado esse objetivo. Então, é um motivo sim de comemorar. Foi o primeiro playoffs do projeto. Primeiro playoffs de muitos ali. E, no final das contas, a gente ficou feliz por ter conseguido esse feito juntos. É o segundo ano de competição. Então, num momento difícil de você montar uma equipe, de ter patrocínios, montamos uma equipe jovem, apostamos nesses garotos. E, graças a Deus, tivemos êxito. Logicamente, a expectativa do torcedor, muitas vezes, do projeto, queremos ser campeões. Claro que sim. Mas tudo é um processo. Gradativamente, a gente vai estruturando, vai organizando. E essa equipe conseguiu realmente nos levar aos playoffs. Primeira vez na história do Pato Basquete em dois anos. É um passo a passo, como a gente fala. E, realmente, foi muito satisfatório essa participação. A prova é, aí, grandes resultados que tivemos na competição. A equipe do Pato chegou às 19 horas do domingo em Pato Branco. Foi recepcionada no viaduto do Patinho e seguiu até o SESI. Na real, a gente estava, acho que, uns 20 minutos de chegar. A gente acabou vendo uma manifestação, assim, no Instagram. E a gente não acreditou que ia ser assim, né, quando a gente chegou na cidade. Então, foi bem legal para a gente, assim, num domingo à noite. A gente viu que o pessoal saiu de casa. Nossos patrocinadores, nossa torcida. Tinha uns apoiadores também, nosso presidente. Enfim, todo mundo que torce para a gente foi lá, recebeu a gente. Todo mundo com um sorriso no rosto. Então, acho que foi gratificante para a gente também ver esse carinho deles, né. Receber esse carinho também. Eliminado do NBB, a equipe principal está de férias. Agora é um momento, realmente, de férias para os atletas, né. Alguns devem continuar, outros não. A gente tem também esse ano, um ano que tem Olimpíada, né. Então, o Brasil para no período Olimpíada a modalidade de basquete. E já para o segundo semestre, a gente já estrutura a nova equipe, já pensando na temporada 21-22. Enquanto isso, também, a gente faz o quê? A gente organiza todo o processo já para receber esses novos atletas, desde a parte econômica, desde a parte estrutural, né. Tentando sempre dar melhores condições para os atletas. Então, é um calendário que a gente tem ele anual, porém, com o intervalo agora, que a temporada do NBB, ela é diferente. Ela começa ali de outubro, mais ou menos, o início, vai até maio, até junho. Então, tudo depende aí do ano, né. Já existe uma negociação com os jogadores para completar o time para a próxima temporada. E a possibilidade da chegada de novos atletas. Exceto o Mateuzinho, que tem já como certo o seu retorno ao Flamengo. Com os demais, a gente vai fazer uma reunião técnica, né. E aí, a gente já decidir realmente quem fica. Tem outros nomes que a gente está analisando também no cenário aí, para trazer. Então, agora, graças a Deus, também temos tempo para organizar e fazer uma coisa bem montada. E dentro do nosso orçamento, sem fazer loucuras também.